Bom, essa questão aqui é bem rápida. Eu vou gastar mais tempo lendo do que resolvendo. Na compra de um fogão, os clientes podem optar por uma das seguintes formas de pagamento. A vista no valor de R$ 860 ou em duas parcelas fixas de R$ 460, sendo a primeira paga no ato da compra e a segunda 30 dias depois. Veja que a esta parcela que foi paga no ato da compra, sobre essa não tem juros, certo? E pergunta, qual a taxa de juros mensal para pagamentos não efetuados no ato da compra? Ou seja, qual é a taxa de juros para a segunda parcela? Veja que na primeira parcela, dos R$ 860 que custava, o fogão foi pago R$ 460, certo? Segundo o enunciado do problema. Isso na primeira parcela. Logo, ficou faltando ainda a ser pago R$ 400. O mais que se paga sobre isso é juros, né? Mas na segunda parcela se pagou quanto? Veja, duas parcelas de R$ 460, ou seja, na segunda parcela também se pagou R$ 460, certo? Logo, foi pago R$ 660 a mais, porque já tinha adeptado R$ 460, sobrando somente R$ 400. Voltando de novo, o que aconteceu? O fogão custava R$ 860,00, foi pago R$ 460, quanto que falta para pagar? R$ 400, ok? Falta pagar ainda R$ 400,00. Só que, na segunda parcela, também foi pago R$ 460, eram duas parcelas de R$ 460, já que eram duas parcelas de R$ 460, então, pagou a mais R$ 60, certo? Esse R$ 60,00 aqui que foi pago a mais, isso aqui é os juros, ok? Para calcular a taxa de juros, basta você dividir os juros pelo valor sobre o qual os juros foram cobrados, ou seja, sobre os R$ 400,00. Porque seria somente R$ 400,00 que deveria ser pago, né? Então, R$ 60,00 está para R$ 400,00, quanto? Bom, aqui é só você dividir R$ 60,00 por R$ 400,00, né? Que vai dar 0,15, isso é 15%. Resposta certa, letra C, de novo. Espero que tenham gostado, entendido a solução. É isso aí, fiquem com Deus e até a próxima.